Onde está a Goiás? Animal mão é seco pra IBC de Rodeiro 2S Quem vai todos? É com o Rômulo Dugna Vai para o seco o peão Dá um grito! Os competidores que já se foram por ali Em cima do palco, a Copa e a Couture no segundo andar O Mesa aqui vai do lado direito Jorge Quinto, o juiz vai do lado esquerdo Calarulhos em cima da pista Tá procurando os mais melhores imagens O peitor impotódromo vai do lado esquerdo O Patrinho vai do lado direito E a minha vida da minha vida Daquilo e pôs Justiça em novo Agora o Rômulo Dugna É a primeira que está destimulada Segundo o Rômulo, para destimulir O Rômulo Dugna O que já acontece quando ele foi? O que já aconteceu quando ele foi? O Ponte Nélio Abertura 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 E o pior é o que não tem coro para o banco